Momento de oração com Bispa Francileia Olá, tudo bem? Dona Noela Angela, é que o G dele está parecendo um U Ele escreveu aqui, aí está parecendo uma letra U Beijo, querida, passei para te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Valeu, valeu, valeu Valeu, grande, valeu É, mas vai sair em nome do Senhor Jesus, receba o seu milagre, tá bom? Vai, vai ficar para a glória de Deus, tá bom, querida? Um beijo no seu coração Vai, Jesus, eu espero, hein? Tchau Um beijo no seu coração Oi Fala com o pastor que estava lhe atendendo aqui Mas eu já terminei o milagre da sua vida Então confie em Deus, tá bom? Beijo 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 Tchau 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 Tchau